Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pros outros nessa ilha, aqui é o paraíso. Uma festa sem hora pra acabar. E me caçar é a diversão principal. Não importa como eu tente escapar. Eles sempre me infectam. Só tem um lance e eu sou teimoso pra caralho. A cada ciclo eu aprendo um pouco mais. Tô montando um quebra-cabeças. São oito alfos. E todos precisam morrer antes da meia-noite. Mas tem um pequeno problema. Você achou que ia ser fácil? Juliana Brake. Protetora de Black Reef e um verdadeiro pé no meu sal. Ela pode matar um milhão de vezes. Mas eu ainda vou quebrar essa merda de ciclo. Você pha burns comDIso o alcalde ideal? Eika é um golpe por volta de cavalo, eu estou protegida. Apenas do relOST- Eu não gosto de te ver morrendo. Eu gosto de te matar. É diferente.